33,24% de aumento para os professores municipais. Isso mesmo. A gente fez uma explanação das contas do município, o Fundeb. A gente mostrou aos professores que esse valor, esse reajuste, consome mais do que o Fundeb. Queríamos ter que ainda, ao longo de um ano, tirar mais de um milhão de reais de recursos próprios. Mas ainda assim, é como eu sempre digo, fizemos o planejamento, tiramos de alguns locais, de algumas áreas, que talvez fosse menos importante e estamos concedendo esse reajuste merecido aos professores. O governo do estado não manifestou ainda o reajuste. Ela que foi a madrinha dos professores e está ao missa. Você hoje é o padrão dos professores. Não, eu acho que eu só estou cumprindo com a minha parte, só o que é da minha responsabilidade. Agora, realmente, a relatora desse projeto, que começou há muito tempo, a governadora está até agora sem dar notícia. Inclusive, estava lendo em um blog hoje, que foi rejeitada a proposta dela. Então, é isso. Governadora, cadê o reajuste dos seus colegas professores? Veja o que o município pequeno do interior do estado está conseguindo fazer e você, tão grande, no governo, não consegue. Pacífica, parabéns, prefeito. Educação sempre é prioridade junto com a saúde. Com certeza. Saúde, educação e assistência são nossas prioridades. E é com muito planejamento e um trabalho duro e árduo que a gente tem conseguindo fazer bastante pelo povo.